Vamos a Brasília saber o que a igreja está organizando para celebrar o Dia Mundial do Pobre neste domingo. Ronaldo da Silva chega com a programação na Capital Federal. Ronaldo. Para vocês também, muito boa noite e boa noite para essa qualificada audiência da Canção Nova. A Arquidiocese de Brasília celebra o Dia Mundial do Pobre no domingo com uma programação especial no centro da cidade, lugar de maior concentração de pessoas que vivem em situação de rua na capital do Brasil. A proposta da Arquidiocese de Brasília é ir ao encontro de pessoas que por algum motivo vivem em situação de rua. No próximo domingo, o cardeal Paulo César Costa vai celebrar uma missa, seguida de café da manhã compartilhado, com o intuito de rezar e ouvir aqueles que estão em vulnerabilidade. O Paulo quer olhar de frente para essas pessoas e entender a situação deles e o que podemos fazer pela população em situação de rua aqui do DF, que são os mais carentes dos carentes. O convite do Papa Francisco é para que a igreja se comprometa a olhar cada vez mais para aqueles que são menos favorecidos e com isso, alargar o coração para um gesto concreto de amor ao irmão. Passamos deste dia dedicado aos pobres um dia, sim, de oração, mas também de alargamento do coração, isto é, de generosidade, para que juntos, sim, nós possamos cooperar para deixar o nosso mundo um pouco melhor para as futuras gerações. E todos os católicos devem saber que a nossa salvação passa pela caridade. A fé sem obras é morta, já dizia São Tiago. Políticas públicas de apoio a essas pessoas também são importantes para gerar inclusão e visibilidade social. O governo federal, junto ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, lançou o programa Pontos de Apoio da Rua. Espaços públicos de atendimento, de cuidado e higiene pessoal para a população em situação de rua serão instalados em municípios com mais de 500 mil habitantes. Os locais vão ser organizados em parceria com a sociedade civil com o objetivo de também oferecer serviços de guarda pertences, informações e cuidados básicos de saúde. Obrigado. Obrigado.